É adorar a Deus, mesmo no meio das dificuldades, das lutas, só Deus é digno de todo louvor e adoração. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Um vale ou um no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando te falta tudo. Aleluia! Glórias a Deus! 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 E...